Olá, voltamos aqui com o nosso curso de CorelDRAW X8. Nesta aula, como criar, como se movimentar entre as páginas aqui embaixo, olha. Quando você cria um documento novo, por padrão, ele vem com uma página única, a não ser que você, na hora de criar, escolha mais de uma página. Ok, agora eu criei cinco páginas, deve ver com cinco páginas. Página 1, página 2, 3, 4, 5. Para você se movimentar entre essas páginas, basta que você clique na página que você deseja, ou você vem aqui, uma por uma, ou aqui diretamente na última, diretamente na primeira. Se você tem um documento com apenas uma página e você quer criar mais páginas, basta você vir aqui no... Essa folha que tem o maisinho junto, olha, ele vai criando mais páginas, quantas você quiser. Ou você pega a página que você quer, dá um botão direito nela e escolhe. Se você quer inserir uma página após esta página, inserir uma página antes a esta página, anterior a esta página, ou se você deseja duplicar essa página. Digamos que ela já tem um conteúdo e você quer uma página igualzinha. Então você duplica ela. Ou você exclui. Você pode ir excluindo. O que você pode fazer também aqui, você pode deitar a folha, que é a mesma coisa que você fazer aqui, né, então não tem segredo nenhum, ok, e você pode ir criando. Bom, então é muito simples. Então aqui você pode ir excluindo, ok, e você pode criar aqui quantas páginas você quiser. Você pode ir criando, 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 criando. Você pode ir criando, criando. Claro que, geralmente, as páginas aqui no CorelDRAW, você vai ter que ter a capa, que é a página 1, e no final você vai ter que cuidar para ter a página final. Então não pode sobrar a página par. E aí então, depois que você criou, você pode novamente ir apagando, né, ir apagando essas páginas que você deseja. E logo após que você inseriu aqui, digamos que esteja pronto, você pode vir aqui em cima na guia layout, onde nós também temos a opção de inserir páginas, duplicar a página, renomear a página, excluir a página. Você pode ir para uma página específica, se você tem muitas, né, e você não consegue ver aqui embaixo, ela quer ir para a página 11, ok? E foi diretamente para a página 11. Isso quando você tem muitas páginas aqui, você não consegue se localizar aqui. Um outro recurso interessante aqui, é aqui, ó, fundo da página. Ó, fundo da página. Você pode colocar até uma cor, se você deseja. Quero uma cor, sei lá, Quero que todas as páginas tenham um azulzinho aqui. Aí está, então, todas as páginas agora vão ter aquela cor de página. Ó, layout, fundo da página. Certo? Então você escolhe, e ainda assim você pode escolher um bitmap. Ah, eu quero, por exemplo, uma fotografia de fundo da página. Eu nunca usei esse recurso, mas você pode colocar, então, uma imagem. Desde que essa imagem tenha aqui, essa imagem é muito grande para o fundo, agora todas as páginas vão ter aquele fundo. Mas eu prefiro já fazer manualmente, porque você cria uma imagem de fundo aqui com uma caixa, né? Você pode cortar ela bonitinho. Ok? Deixa eu tirar aqui fundo da página, deixa eu deixar sem fundo. Perfeito? Ok? Um outro recurso aqui, mais um recurso, é você poder vir aqui, olha, inserir número da página. Tá? Então você coloca, por exemplo, aqui em todas as páginas, ou só em páginas pares. Então em todas as páginas, você escolhe aqui a numeração onde vai ficar. Nesse caso eu estou na página 8, ele já colocou automaticamente aqui, certo? Já colocou aqui ao centro. Então você pode clicar fora, e prontinho, ó. Todas as páginas já tem agora um número de páginas. Então é muito simples. O CorelDRAW não é, tipo assim, feito para esse fim, como o InDesign, né? Que é diagramar, diagramador de revistas, jornais. Mas você pode fazer aqui dentro, sim. Eu já vi muita gente construir um guia, esses guias telefônicos, sabe? Pequenos, inteiro aqui no CorelDRAW. Ok? Então isso é muito simples, a parte de configuração de páginas. Barbadinha, vejo você agora no nosso próximo tutorial.